Olá, muito boa tarde pra você que nos assiste. O consulta ao doutor de hoje vai falar sobre o infarto. Você sabe como se prevenir? Hoje quem tira as nossas dúvidas é o doutor Júlio Cesare Lopes Ferriello. Ele é médico cardiologista, vai nos dar tantas dicas, nos ensinar tantas coisas. Não saia daí, o consulta ao doutor já está no ar. Olá, muito boa tarde pra você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. É um prazer ter a sua companhia. Você que escolhe assistir ao consulta ao doutor nesta faixa de horário. Motivo de muita alegria aqui pra nós. Fique à vontade, participe, faça a sua pergunta, porque hoje o tema é infarto. Você sabe como se prevenir? Você sabe como sair dessa situação? Será que a gente consegue prevenir 100%? Será que depende só de nós? Hoje eu recebo o doutor Júlio Cesare Lopes Ferriello. Doutor, um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Temos a tarde pra conversar sobre esse tema, que é muito interessante. Cuidar do coração é maravilhoso, né? Só que as pessoas só se dão conta quando existe um problema. E é importante o que você ressaltou, que é a pessoa fazer a pergunta pro teu médico. E não carregar aquela dúvida pra si e tentar tirar de uma outra forma. A melhor pessoa, a melhor fonte pra tirar essas dúvidas é o teu médico e, no caso, o teu cardiologista. Com certeza. Tem equipe de reportagem nas ruas da capital paulista? Pode rodar a vinheta. E eu converso com a nossa repórter Jéssica Nunes, que está agora ao vivo no Vale do Anhangabaú, no centro aqui de São Paulo. Oi, Jéssica. Boa tarde. Tudo bem? Pessoal sabe cuidar do coração por aí? Oi, Denise. Boa tarde. É isso que a gente vai descobrir aqui. Você vai saber daqui a pouquinho. Porque a gente sabe que as doenças do coração são as que mais matam no Brasil e tem muita gente que não tem ideia. A gente veio até aqui, a gente conversou com as pessoas e vamos ver o que lhes responderam. Vamos ver se eles sabem as causas e os sintomas do infarto. Acompanhe. Boa tarde. Dentro das causas, a pessoa vem a ter cansaço, ele tem pressão alta dentro disso, vem a causar, sim, o infarto. As pessoas também que fumam bastante, tem que ter bastante cuidado, porque é uma das causas também. E para prevenir, o ideal vem a ser bastante caminhada. É um exercício prático, bom e que não paga nada. Eu não sei como eu reagiria, porque eu não sei os sintomas do infarto. Mas eu acredito que as causas devem ser por cigarro, obesidade, bebedeira, alguma coisa assim. Muitas das vezes nós pensamos que são gases, só que na verdade, quando é essa ardência, essa dor do lado esquerdo, se acarreta para as costas, é o começo de um infarto. A pressão alta, o diabetes, dor nas pernas com frequência, já é um problema no coração, já apresenta um problema cardíaco. E também a má circulação, que vai para as pernas, dormência nos membros, também já é um sintoma do infarto. Dores fortes no peito, amortecimento dos braços, dor nas juntas, dor nas costas, pode ser algum dos que causam o infarto. O sedentarismo, a pressão alta, e eu acho que se alguém tivesse um infarto na minha frente, eu faria uma massagem cardíaca e pedia ajuda de alguém por perto para chamar os primeiros socorros. Falta a pessoa fazer exercício, praticar esporte, a pessoa que causa mesmo é fumar, obesidade, a pessoa tem que cuidar do corpo, fazer exercício, correr todos os dias. Não todos os dias, por semana, mais ou menos duas, três vezes por semana. Vai na academia, corre, se sente bem com a vida, tem paz com Deus, isso é o mais importante. Isso aí, não trocando de assunto, eu tenho certeza que vocês de casa, Denise, doutor Lopes, vocês já ouviram falar no impostômetro, que é aquele medidor que vê a quantidade de tributos pagos pelos brasileiros. Pois é, em torno disso, olha o que a gente encontrou, gente, o cardiômetro. Esse daqui mede a quantidade de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. E esse número é assustador, em tempo real, gente, são quase 40 mil mortes só nesse ano, ou seja, em menos de dois meses. E olha que interessante, a gente aperta aqui nos dias, são 623 mortes por dia, no dia de hoje. É inacreditável, é um número assustador, alarmante, e as pessoas têm que se prevenir ou têm que realizar o tratamento adequado. Não é mesmo, Denise? Com certeza, tem que ficar ligado em tudo isso. Jéssica, muito obrigada pelo seu povo fala, você entrevistou as pessoas, isso é muito legal. Trouxe essa novidade, que para mim foi novidade, eu nunca tinha ouvido falar do cardiômetro. Muito legal. Agora, deixa eu voltar a falar com a Jéssica. Jéssica, você está cuidando também do seu coração? Porque você sabe, né? A gente tem informação, mas também tem que fazer esse AMI, né? Você também acompanha tudo isso, Jéssica? Olha, Denise, não é querendo me gabar, né? Uma mais modesta parte. Eu sempre cuidei muito bem do meu corpinho, porque eu sei que influencia muito o meu coraçãozinho. Além de cuidar do coração da forma física, eu pratico exercício, eu me alimento muito bem. Eu também tenho meu namorado e cuido muito bem de forma emocional também, viu? Então, tá bom, Jéssica. Obrigada pela sua participação, doutor. Vou aproveitar vários ganchos aqui da nossa reportagem. Ela falou do cardiômetro. Sim. Ronaldo, se você puder colocar na tela aí o número, doutor, é alarmante. É claro que é uma tristeza muito grande colocar na tela números que representam morte. Sim. Então, desde que a Jéssica estava falando, esse número já subiu, né? Desde o começo do programa, eu tenho acompanhado, o número vem subindo. Existe uma média aí de uma morte a cada 40 segundos. Isso é alarmante, né, doutor? É, isso pra vocês, assim, pra população em geral pode parecer uma grande novidade, mas pra nós da área médica, a gente já vem teclando nisso há um bom tempo. Pra você ter uma ideia, as doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 30% das mortes hoje em dia no Brasil. E dá mais ou menos isso, esse número que a gente viu. Eu tinha visto semana passada, há uns 10 dias, estava em torno dos 30 mil. Então, assim, você vê que já está batendo nos 40. É uma média de 10, 15 mil mortes por mês, o que é muita coisa, principalmente se você pensar que a grande maioria dela poderia ter sido prevenida, né? Com certeza, doutor. Esse número nos choca, né? Agora, tudo que depende de nós, nós devemos fazer. Algumas pessoas lá nas ruas, então, entrevistadas pela nossa repórter, falaram um pouquinho de como elas acham que seja a parte sintomática de um infarto e o que fazer pra prevenir, qual seria a melhor conduta. Vamos começar, então, pelo que seria a melhor conduta, depois a gente fala dos sintomas, porque muitas pessoas falam sobre dores em outras partes do corpo, mesmo as pessoas que passavam pelas ruas disseram isso, a gente aborda isso mais pra frente. Condutas saudáveis, de vida, a gente sabe, praticar atividade física, alimentação mais saudável, né? Mas tem algo específico pro coração, doutor? Especificamente, assim, não existe algo... É uma série de medidas, né? O grande problema também é que a gente é muito imediatista, né? Então, a gente bota na cabeça, ó, a partir de hoje eu vou me cuidar. E ela quer, amanhã já tá com todo o teu ritmo de vida já mudado e as coisas demoram um pouco pra fazer efeito. Então, a gente vê nas entrevistas aí que o grande vilão talvez tenha sido o cigarro. Ele é um dos vilões, mas não é o grande vilão, não só ele, né? Então, assim, são métodos que você... O que a gente fala muito no consultório é você cuidar dos teus hábitos de vida. E não só daquilo que depende da nossa parte, dos médicos, em relação a medicamentos e coisas assim. Mas é você mudar e tentar rever o que você tá fazendo de errado, você mesmo, de prejudicial pro teu organismo, especial pro teu coração. Então, o cigarro é um deles, a má alimentação é outra. Bebida alcoólica? A bebida alcoólica, ela não é tão vilã assim como se pinta. Você tem estudos... Faz mal pra milhares de coisas. Exato. Você usando a bebida alcoólica de uma maneira moderada, não vejo problema. Principalmente em relação ao vinho. Existem pesquisas que o vinho tinto, por exemplo, ingerido diariamente, um cálice, um copo de vinho tinto, tem trazido benefício. E às vezes até no consultório, você dá essa orientação e a mulher sempre fica brava com a gente, né? Porque às vezes vem o casal no consultório, vem a senhora e o senhor. E aí ele me pergunta, doutor, eu posso beber? Eu falo, não. Pare de tomar tua cerveja e vai tomar do vinho. Aí a esposa sempre, pô, doutor. É porque não é pra usar essa informação pra utilizar a bebida alcoólica de outra maneira. Eu trago ele aqui e só fica incentivando ele a beber. Não, não é mesmo. Eu perguntei até pra nossa repórter se ela cuida do coração, porque como somos jovens, é difícil, primeiro, é difícil você ir ao cardiologista, né? Então, eu não sei quantos anos tem a nossa repórter, eu tenho 30 anos. Eu fiz uma vez um eletro, mas era por um procedimento que eu ia realizar e eu precisei fazer esse o exame básico do coração, né? Nunca tinha feito antes. E até achei legal ter feito pra saber qual a experiência. É tão simples o exame, tão rápido, né? Que eu acredito que outras pessoas devam fazer e ter acesso. Eu acho que faz um ano, dois, que eu fiz esse exame. Mas teria chegado muito bem aos 30 anos sem defeito, né? Isso poderia mascarar algum problema que eu tenho e não... Sim. Que eu pudesse ter e não soubesse? Existem algumas doenças que são congênitas, né? E existem algumas situações que você pega logo no início. Então, fica muito mais fácil você fazer a prevenção. Então, eu recomendo pros meus pacientes, que a classe médica tem feito, de modo geral, indivíduos dos 30, 35 anos, que procuram um cardiologista, nem que seja uma vez por ano, nem que seja pra bater o cartão. Chega lá, faz o teu exame, vê que tá tudo bem, que você tá liberado pra fazer tua atividade física, que você tá liberado pra curtir tua vida tranquilamente. Porque, às vezes, o primeiro sintoma já é o infarto. Então, não fique esperando que você vá sentir alguma coisa pra procurar um auxílio. Pode ser tarde e mais vulneroso. É muito mais barato você fazer a prevenção do que sair correndo atrás depois. Com certeza. E esses exames simples, né? Eu fiquei... Como eu não tinha feito antes, né? Tão fácil de fazer, tão simples. Vamos conversar com o telespectador que tá na linha, o Antônio. Ele fala conosco do estado de Alagoas. Oi, Antônio. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Tudo bem. Boa tarde. Dizer que é um prazer participar do programa. E a matéria da Guaratá, que é muito contundente e muito importante, eu gostaria de perguntar ao doutor quais são realmente os sintomas, quais são realmente os sintomas pra que a pessoa possa identificar, doutor, que está tendo um infarto. Veja bem, eu tenho um cunhado, eu tenho um cunhado que nós estávamos numa feira livre e ele do nada começou a gritar, começou a se descer e começou a ficar com as mãos rígidas. Eu preciso de um socorro médico, eu preciso de ele ser massagiado na região do tórax e ser encaminhado urgentemente pro hospital. Eu queria saber se aqueles sintomas são sintomas característicos de quem está sofrendo o princípio do infarto. Obrigada, Antônio. Um beijo pra você e pra todo mundo aí de Penedo Alagoas. Doutor, vou falar um pouquinho então dos sintomas, isso que aconteceu com o cunhado dele, chama atenção pelo corpo rígido, né? Cada organismo reage de uma forma tão diferente às vezes. E se fosse tão fácil quando seguir uma receita, né? A gente não passaria tanto sufoco na vida. Conta um pouquinho pra gente. Em especial nesse caso, não é o sintoma típico. Tá. Né? Essa rigidez de membros, não costuma ser o sintoma mais característico do infarto. O que o pessoal chama de clássico, né? Então, assim, mas nem sempre o infarto cursa com aquele sintoma típico. Quais são? É a dor no peito. Geralmente o paciente se refere que tivesse, como se tivesse alguém enfiando uma faca no peito ou alguém estrangulando o peito. Às vezes vem com esforço ou após um estresse ou durante uma atividade física e que com o repouso dá uma melhorada. Então, aquele paciente que fala, pô, doutor, tava subindo a ladeira, meu coração apertou, ficou como se alguém estivesse esmagando, a dor irradiou pro braço esquerdo, às vezes sobe pro pescoço, região da mandíbula, fiquei em repouso, deu uma melhorada. Esse é o sintoma típico. Às vezes vem com sudorese, aquela sudorese, aquele suor gelado, a pele fria, mas nem sempre é assim. Tá, mas você falou aqui, então, ah, doutor, contou esses sintomas todos, angustiante, né? E a pessoa ficou em repouso e passou. Tem que ir ao médico, mesmo assim. O infarto, ele é uma característica de emergência. Não dá pra você estar com esses sintomas e falar, ah, vou ligar, vou agendar. Não. É o pronto-socorro. É emergência. Então, quem tá do lado, ah, vou massagear, vou puxar aqui, vou botar no meu carro, vão... Não. O ideal é que você ligue pra um setor de emergência. Cada cidade tem o seu SAMU, né? Aqui em São Paulo, 192. Você liga e tenta agilizar esse atendimento com os paramédicos ou com uma equipe médica que saiba o que fazer. Porque, às vezes, você quer tentar ajudar naquela boa vontade, pô, vou botar no meu carro e não sei o quê, e acaba piorando. Acaba colocando ele numa situação desconfortável, levando a uma asfixia e acaba piorando uma situação que... É, uma das pessoas entrevistadas lá no Vale do Engabaú falou sobre massagem cardíaca. Sim. Não é pra esse caso? Não. Não é pra infarto? Não. Então, essa que a gente aprende, não é pra fazer nessa hora, não. Aliás, a gente tem uma emergência à frente e a gente não sabe do que se trata, né? Tem que ligar pro serviço de emergência. Uma ambulância tem que chegar. O pessoal fala, ah, mas Denise, demora a ambulância. Ela tem chegado cada vez mais rápido, precisa confiar nesse serviço, né? Tem que acreditar e realmente esperar por essa ambulância. Porque, a partir do momento que a ambulância chega lá, ela tá equipada, né, doutor? Não é o nosso carro. A ambulância passa na frente, né? E eu acho muito legal, às vezes eu tô no trânsito, né, tá tudo parado, mas vem uma ambulância e, lógico, dá uma angústia, uma aflição, você não sabe se já tem um paciente lá dentro ou você está indo buscar um paciente. Porque às vezes a gente olha, né? Os carros se abrem simplesmente. Às vezes você olha e fala, ah, mas não tem ninguém. Mas não tem ninguém, mas ele pode estar indo. Ah, lógico. Então, não é só porque, ah, eu vi que não tinha ninguém, a pessoa tem o trânsito. Essa solidariedade ainda existe. Isso é muito legal, né? Às vezes eu fico olhando, tá no carro, no trânsito e uma ambulância, o caminho abre mesmo. Porque a ambulância precisa chegar, né? Mesmo demorando um pouquinho pra chegar até o hospital, tá equipada, né? A ambulância tá equipada pra ajudar. Pra você ter uma ideia, assim, o ideal é que esse socorro seja nos primeiros cinco minutos. Cada minuto que se passa após os cinco minutos, a chance de sobrevida e de diminuir as sequelas vão diminuindo, né? Então, às vezes, a gente não se preocupa só com a sobrevida, mas sim de deixar o mínimo possível de sequela. E em relação a esse ponto da massagem cardíaca, quando eu digo que não é pra ser feito, nem todo infarto merece uma massagem cardíaca. A massagem cardíaca, ela é direcionada pra aquele indivíduo que tá sem pulso, sem batimento cardíaco. Entendeu? Às vezes você tem um infarto, mas teu coração, seja num ritmo ou no outro, ele tá lá. Então, às vezes, você acaba piorando, você fazer uma coisa que você não tá preparado. Atualmente, tá mais fácil o acesso, né? A gente tem encontrado, principalmente em ambientes como shopping, rodoviária, aeroporto, shows, tem que ter uma equipe médica, tem os paramédicos, tem o DEC, aquele desfibrilador. Então, tem o pessoal já treinado pra isso. É porque não basta ter o equipamento, você tem que saber quem, tem que ter quem saiba usar. E nos voos, doutor, então, em aviões, há mais risco de ter? A gente sabe que tem eventos de trombose, tem muito risco por causa da pressão, altitude, enfim. Infarto, você fica mais suscetível, menos? Não, não tem, não tem diferença. Aí, o que entra em questão é o paciente em si. Se o paciente é um portador de alguma doença vascular, quanto mais tempo ele fique sentado, imóvel, isso acaba piorando. Então, por isso que a gente sempre orienta. Eu falo pros meus pacientes. Ah, doutor, vou viajar daqui pra Madrid. São 14 horas. Ótimo, vai, vai passear. Ó, a cada duas, três horas, dá uma levantadinha, vai no banheiro, vai bater perna, vai tomar um café, vai tomar uma água, anda pelo corredor. Isso já é o suficiente pra você estimular a tua circulação e diminuir o risco de trombose. Perfeito. Tatiana tá na linha de Ipora, Paraná. Oi, Tatiana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Você tem pergunta pro doutor? Sim, obrigada. Então, é o seguinte, é a respeito do meu filho, né? Ele tem 19 anos agora. 19. E aos 15 anos, após sentir uma forte dor, ele foi caminhado pro cardiologista, porque os batimentos dele estavam em torno de 40, mais ou menos. E foi descoberto que ele tem o SIA e FOP. E os médicos disseram que, provavelmente, vai ter que ter uma cirurgia. O que que seu filho tem? Tatiana, fala de novo pra gente, que eu não consegui entender. É, SIA e FOP foi diagnosticado. Parece que é a comunicação intra-arterial. Tá. E esse FOP aí, eu não sei dizer certo. Tá, e vai precisar fazer cirurgia. É, daí eu gostaria de saber do doutor se realmente, nesse caso, é só cirúrgico e o que levou a desenvolver esse problema. Obrigada, Tatiana. Doutor, a gente sabe que você tá longe do filho da Tatiana, não viu exames, nunca viu esse garoto. Uma orientação que possa dar. O médico disse que é cirúrgico. É, na maioria das vezes, esse tipo de situação tá relacionado com doenças congênitas. Então, a pessoa, ela desenvolve isso já quando ela é um inferto, nasce com essa doença e, às vezes, demora pra manifestar o sintoma. Às vezes, esses sintomas vão aparecer na puberdade ou quando ela é uma criança de 7, 8, 9 anos. Algumas se resolvem sozinha. Algumas comunicações inter-arteriais, interventriculares, se resolvem sozinha e vida que segue, normal. Algumas outras, é necessário fazer esse procedimento cirúrgico, onde você tem que fechar essa comunicação, seja com uma prótese ou com um tampão ali, de uma certa forma. Então, depende do caso, depende dos sintomas que teu filho tá apresentando. Às vezes, vale mais a pena, pra ele ter uma vida normal, uma qualidade de vida, como qualquer outro adolescente, vale a pena fazer o procedimento indicado, sim. Mas, fique tranquilo, a maioria das vezes é congênita nesse tipo de caso. A gente sabe, o baita susto que é pras mães quando estão fazendo pré-natal, e aí tem um susto nesse meio tempo aí, e o médico fala, olha, observei aqui um probleminha no coração do bebê. Essa mãe fica desesperada, né? Eu não sei como essa informação é passada, então, como é que o médico diz isso pra mãe? Mas acho que, por mais delicado ou mais informação que ele dê, é um susto, né? Então, essa mãe fica, às vezes, muito estressada, e a gente sabe que pior é o estresse da mãe, né? Pode fazer com que a situação fique pior, até no contexto ali familiar, porque essa informação vai ser passada, enfim. Esses probleminhas, então, ainda intraútero, podem não ser nada, podem fazer com que uma criança nasça mais propensa a ter um problema do coração, ou já com um problema do coração, ou, de repente, vira um adulto, aí ele tem um infarto, e essa mãe liga esse infarto àquele probleminha, que não deu em nada ali na época, mas ela liga com esse probleminha. Você sabe do que eu tô falando, né? Esse exame que você faz intraútero. Então, esse termo, probleminha, pode ser probleminha pra nós, né? Mas pra família, é um baita problemão. Na maioria das vezes, o que a gente detecta nesse ultrassom e tal, ele é o que a gente chama de inocente. Nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, ele se corrige naturalmente. E, às vezes, a gente nem comunica. E eu só recomendo o acompanhamento com o pediátrico. Alguns casos mais graves, que são doenças congênitas, né? Alguns casos mais graves, eles precisam sim de cirurgia, mas eles não chegam nessa faixa etária, que você chegou de adulto. Não. Geralmente, o sintoma aparece antes. Entendi. Aparece, dependendo da gravidade, os sintomas vão aparecer logo nos primeiros meses. Na primeira semana, a responsabilidade é do pediatra, que acompanha o parto, identificar e orientar o melhor tratamento. Entendeu? Mas é difícil ter esses probleminhas, sendo problemões, e o indivíduo só for perceber adulto. Uma outra telespectadora falou sobre cigarro, que a gente já falou, que é um fator que também atrapalha. E as pessoas só pensam de problemas do fumo, só pensam nos fulmões. Tem o coração também, né? Falou de obesidade. Ah, falou de diabetes também. O diabetes, ele entra na lista de deixar a pessoa, é um fator de risco também, fica mais propenso? Vai comentando isso com a gente enquanto eu me preparo, doutor, para dar um recadinho. O diabetes é um dos grandes vilões. É um dos grandes problemas, talvez um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, para infartos, para associação com hipertensão, para associação com arritmia. Já o tabagismo, a pessoa se preocupa com o pulmão, mas talvez o pulmão seja o último órgão a ser afetado. Geralmente, as doenças cardiovasculares acabam sendo afetadas mais precocemente do que o pulmão. E não precisa ser o coração, não. Às vezes, a parte de varizes, tromboses, embolias. Então, o diabetes, o cigarro, a hipertensão, obesidade, colesterol alto, sedentarismo, o estresse, que hoje em dia a qualidade de vida é muito estressante. A gente está cada dia se preocupando menos com a qualidade de vida. Ou quando a gente se preocupa com a qualidade de vida, a gente quer a coisa sendo resolvida para ontem. Então, esses são os grandes fatores para levar ao infarto. Já já eu volto a falar da questão do estresse, que tem pergunta lá no Facebook também sobre isso. Nós estamos de volta ao consulta ao doutor de hoje. Fala sobre como se prevenir de um infarto. E olha que todo esforço deve ser incansável nessa batalha. Porque hoje eu tomei conhecimento sobre o cardiômetro. Então, hoje eu ouvi falar pela primeira vez sobre esse medidor aí de mortes por problemas do coração. Não é só pelo infarto. Então, várias doenças aí do coração compõem esse cenário que aumenta a cada minuto. Essas mortes vão aumentando. Quem está acompanhando aqui desde o começo do programa já viu que esse número está subindo. E ele vai subindo aí. Enfim, é um alerta. O que a gente faz aqui é um alerta para que você cuide do seu coração. E como é que cuida do coração? A gente sabe que tem que ter uma alimentação saudável. A gente sabe que precisa fazer atividade física. Mas o que às vezes passa despercebido é ir até o médico. E se ele solicitar exames, que façamos esses exames. E que a nossa idade não seja colocada aí como desculpa para não fazer esses exames. Ah, mas eu sou nova, eu tenho 20 anos, 30 anos. Se ele pediu o exame, sua obrigação é fazer. E mais, sua obrigação é levar esse exame de volta para esse especialista. Porque a gente não sabe interpretar exame. A gente não sabe. O Google ensina a gente algumas coisas, mas interpretar exame a gente não sabe. Doutor Júlio Cesar Lopes Ferriello é nosso especialista de hoje. Ele é cardiologista. Doutor, já já a gente comenta isso aí que eu falei de levar o exame de volta. Porque fazer o exame é a parte fácil. Mas devolver o exame lá para o especialista, já já a gente fala sobre isso. Vamos conversar com a nossa telespectadora, Delaine. Que fala conosco de um lugar maravilhoso, que é Fortaleza, no Ceará. Oi, Delaine, estou com saudade de Fortaleza. Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. É o seguinte, eu tenho lúpus, né? E tenho também hipertensão pulmonar e pressão alta. Eu queria saber qual o risco que eu corro. Porque eu estou viajando agora, dia 26, para os Estados Unidos. E eu fico com medo, né? Muito tempo no avião, de passar mal. E assim, além dos riscos, o que eu deveria fazer se eu chegasse por ventura a passar mal? Delaine, espero que seja uma viagem a lazer. Aproveite bastante. Doutor, Delaine está preocupada. Não tem que estar. Ela fala sobre hipertensão. Aliás, eu deixei a pergunta do estresse, né? Não sabemos se é uma viagem a lazer, mas eu espero que seja, né? É para curtir, é para ser legal, né? Não é para levar esse peso, de repente, desse... Tem que ir, vai viajar, aproveite. Para ficar uma semana, fique duas. Curta a viagem, curta a viagem, com responsabilidade, né? Não é em cima da viagem que você tem que se preocupar. É em cima de todo o tratamento, em cima de todo o acompanhamento que você já deve, creio eu, vir fazendo com o teu médico. Então, aqueles cuidados do dia a dia. Não é porque você vai viajar, são horas no avião, mas é aquilo que a gente falou. Se puder, dê uma levantadinha, dê uma caminhada pelo avião, vá bater lá na cabine, vá conhecer ali o avião todo, dê uma sentadinha na executiva, volte, entendeu? Mas vá curtir com responsabilidade, vá aproveitar a tua viagem e siga as orientações que o teu médico te passou. Não tem nada além disso, nenhum bicho de sete cabeças. Os riscos existem, mas no teu dia a dia. Em qualquer lugar. Exatamente. Por causa da hipertensão, por causa da hipertensão pulmonar, por causa do lúpus também, de uma certa forma. Mas você tomando os teus cuidados, mantendo os teus medicamentos, não tem por que deixar de ir, nem se preocupar com isso. O mesmo risco, lógico, tem risco de acontecer alguma coisa, assim como tem aqui. Exatamente. É só tomar cuidado, de repente fazer um seguro viagem, isso é legal para... É, caso tenha uma intercorrência, mas como poderia ter comigo, com ela... Como a gente pode não levar esse peso adiante, né? Tem que aproveitar, aproveita, Adelaine, curte tudo. Já está em Fortaleza aproveitando. Que delícia, né? Que delícia. Eu falei que saudade, né? Isso mesmo. Vocês vão voltar para lá. Doutor, falei do estresse, né? Tem quem faz atividade física, tem uma alimentação saudável, mas é estressado, doutor. Pessoa muito estressada. Não consegue... Para sair de férias, parece que é um tormento. E é uma época tão gostosa, né? Você trabalhou o ano inteiro, você cumpriu ali o teu papel durante tanto tempo. Agora, descansar, aproveitar. Pessoa estressada. Isso faz com que ela se aproxime de um grupo de risco, assim como quem não tem uma alimentação saudável, quem não pratica atividade física? Faz e muito. Você falou antes do intervalo, ah, e esse pedacinho? Eu corrijo você, digo que não é um pedacinho, é um pedação que você tem que se preocupar. E o estresse, você tem que deixar ali de lado, não só na hora das férias, não. O sono é muito importante. O sono é reparador. Então, você precisa ter uma qualidade de sono adequada para você ter uma melhor qualidade de vida. A tua parte cardiovascular está em ordem. Então, a gente está numa época onde a vida está muito estressante, né? Você acorda atrasado, sai de casa com estresse, é o trânsito estressante. O trabalho, porque de repente você tinha uma equipe de 30 pessoas e agora vocês estão em 5, né? Para fazer o mesmo trabalho. Então, tente reservar um tempinho para você, para fazer uma atividade que você gosta. Às vezes o paciente me pergunta, qual é a melhor atividade física? Qual é a melhor coisa que eu faço para desestressar? Tem que ser algo que você goste. Não adianta eu falar para você e nadar. Se você não gosta, você vai fazer um mês e não faz mais. Então, vá procurar uma atividade que te dê prazer, te dê lazer, que você faça com alegria, que é para você manter a regularidade. A regularidade nessa qualidade que vai te trazer benefício. E a gente pode realmente escolher, dentro daquilo que a gente gosta? Então, vai imaginar algum que não quer rotina nessa história de atividade física, não. Ela quer na segunda poder fazer uma luta, na terça ela quer fazer musculação, aí na quarta ela vai para a esteira, na quinta ela quer jogar vôlei, dá para fazer tudo isso? Na sexta ela quer dançar? Se o teu organismo, teu corpo está preparado para isso, não só cardiologicamente, porque tem atividades físicas que a tua parte ortopédica, joelho, tornozelo, vão ser mais afetadas. Em exercício de impacto, no vôlei, numa luta. Então, você precisa estar apto para fazer essa atividade física. Mas se você tiver, com o teu organismo, teu corpo em condições de fazer, você pode fazer o que você quiser, pular de paraquê, andar, bang jump, vai fazer dança de salão, vai nadar, hidroginástica. Pode se divertir e manter essa atividade física regular. Ah, não tenho tempo, quanto que eu preciso? Você reservar 20, 30 minutinhos, três vezes por semana já é o suficiente. Ah, posso fazer caminhada? É o que eu consigo fazer, ótimo. Mas faça uma caminhada, não aquela de shopping, sabe? Você vai, para numa loja, para numa vitrine. Essa eu gosto. É, a gente gosta. Mas essa não adianta, né? Eu falo muito daquela caminhada quando você está fugindo da chuva. Sabe, você está sem guarda-chuva, a chuva está chegando e você precisa apertar o passo. Aquela caminhada é a melhor que te traz benefício. Mas antes, veja com o teu cardiologista. Se você pode fazer isso. Aí que está, doutor. Isso pode afastar, é o ideal, mas isso pode afastar algumas pessoas da prática de atividade física. Mas é muito importante. E aí vale lembrar, aproveitar que o doutor trabalha com atletas. A gente vê, doutor, infelizmente, e por maior que seja o suporte que atletas tenham, a gente vê. Tem jogador que morre em campo, tem jogador que de repente tem uma morte súbita. E eles têm um aparato todo, que quem não é atleta não tem, também não precisa ter. Por que que isso acontece, doutor? Geralmente, em atletas mais jovens, a grande causa são problemas congênitos, cardiovasculares, mas de origem congente. Existem alguns fatores externos, como hipertermia. Quer dizer, o indivíduo vai praticar uma atividade física em condições atmosféricas que não são as ideais. Com baixa humildade, com calor infernal, aí ele entra em desidratação, hipertermia e pode levar à morte. E a incidência de morte súbita relacionada ao esporte está cada dia mais alta. Às vezes, por falta de cuidado do indivíduo, que resolve fazer uma atividade física sem estar apto. Ah, aquele atleta de fim de semana, eu vou jogar uma bolinha ali. E é nessas horas que ele acaba se complicando. Então, antes de começar a fazer a tua atividade física, ah, eu tenho 25 anos, não tem problema. Vá no teu cardiologista, ele vai avaliar se há necessidade de exames ou não. Às vezes eu pego em consultório... Isso é legal de falar, nem sempre vai pedir o exame. Nem sempre. Mas assim, às vezes eu pego em consultório, a pessoa vem e fala, Doutor, eu vim pegar um atestado para fazer atividade física. Tá bom, ó. Aí você avalia a anamnese, né? A conversa, a consulta, histórico familiar, se ele vem de uma família com antecedentes. Então... E olha que é difícil quem não tem um histórico na família. Todos esses fatores a gente analisa. E às vezes a gente pede exames. Seja o mais básico, que é um eletrocardiograma, ou sejam mais complexos, como testes agrométricos, ecocardiograma, exames de sangue e tal. E às vezes o paciente sai meio chateado contigo, porque ele fala, Pô, meu cara é testado para começar hoje à noite. Fala, pô, mas não é assim. Ah, mas é só botar um xizinho aqui e me... Não. É porque a tua responsabilidade não pode fazer isso, lógico, né? Um médico consciente não faz isso. E aí entra naquilo que você comentou. Você pede o exame? A pessoa não faz. Não volta. Não volta, vai procurar outro médico que vai dar esse atestado. Eventualmente ele vai encontrar esse médico que vai simplesmente... Infelizmente. Assinar que ele está bem. Hoje não é mais obrigatório ter o atestado para as academias. É uma luta que a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva tem arduamente contra isso. É em voltar a conscientizar tanto as academias... Você vai ter, ainda que não seja obrigatório por lei, você tem que exigir ali. Mas que seja feito com alguém que vá realmente fazer todo esse estudo sobre a vida da pessoa, que se precisar vai pedir o exame e tem que voltar para você analisar o exame. Uma observação que eu faço que é muito bacana, eu tenho gostado muito das posturas, da postura dos cirurgiões plásticos que eu tenho entrevistado aqui no programa e com quem eu tenho conversado. Eles têm pedido exames do coração, o mais simples é o eletro, como você falou. Eles têm pedido o eletro para mostrar aos jovens que vão colocar silicone nos seios. Eles têm pedido. Às vezes a paciente fala, mas doutor, sou tão nova, preciso fazer isso? Às vezes até a família, a mãe, o pai, fala, poxa, mas já está marcado, vai precisar remarcar tudo. Você vai querer esse exame? Vai, vai precisar do exame. E eventualmente o médico nem opera porque foi encontrado alguma coisa ali. Às vezes não é impeditivo de operar ou não, mas ele fala, olha, a partir de agora você tem que acompanhar. Exato. Você pega isso, né? E às vezes essa... Você não teria conhecimento disso. Isso, às vezes esse encaminhamento, ele se faz útil para você detectar uma coisa que ela não percebia. Lógico. Entendeu? E não só o plástico, mas o gasto, o otorrino, qualquer cirurgia de médio a grande porte, se tem solicitado sempre uma avaliação cardiológica para ver se o indivíduo está bem para fazer aquilo, né? Eu vou me preparar para dar um recadinho enquanto eu chego até lá. Aí você recebeu o papelzinho lá do pedido do exame. Aí você vai marcar para fazer o seu exame. Maravilha, você vai fazer o exame. Você foi, fez, voltou, buscou o resultado. Você fez o quê? Abriu, lógico, que todo mundo abre o exame, né? Mesmo que a gente não consiga entender nada, você dá uma olhadinha lá nas figuras, né? Vai olhando, lê o laudo médico. Você acha que está ótimo. Você não precisa voltar ao médico. Não. Você acha que não deu nada no exame, que aquilo é suficiente para você. Pode haver nesse laudo, ou você de repente não contentinha, apenas lê o laudo, você vai observar ali, de repente você tem imagem. E você nota, afinal você é o meu médico, né? Nota alguma, algo que para você é relevante, ou pede para refazer, ou vai pedir uma conduta diferente, ou vai investigar. É possível que isso aconteça e que milhares, milhões de pessoas que tenham aberto esse exame e ficado satisfeitas. Ah, não, não, aqui está tudo bem. A gente não é médico. Conta um pouquinho para a gente, doutor. Essa incidência é grande, viu? Não é um nem outro, não. O que vem, você pede o exame e às vezes o paciente volta seis meses depois, ou não volta, porque ele ficou satisfeito com o que ele encontrou. E às vezes também acontece o contrário, ele abrir e pegar uma alteração que para nós é uma alteração irrelevante, e ele ficar assustado, até ele voltar com a gente e ter o retorno, ele fica com aqueles dias com o nervo à flor da pele. Então é importante que se o médico pedir o exame, você volte para mostrar, porque senão ele não tinha pedido. E isso é um assunto interessante você ter tocado, porque passa meio batido, meio escondido. E a incidência é grande de pessoas que não retornam para os exames. Doutor, há anos eu venho falando que o ideal seria nós termos um cardiologista que acompanhe a nossa vida, né? Que de repente seja o mesmo cardiologista para a família, que você já tem todo o histórico ali. Poupa, tenta chegar o médico novo, você tem que contar tudo de novo. E ele depende realmente, né? Os médicos dependem do nosso relato. Ele não vai investigar ali o nosso histórico familiar. A gente vai ter que contar para ele. Já já eu volto para saber se seria bom ou, de repente, você tem algo mais detalhado de histórico familiar, um exame de algum familiar. Vale a pena levar? Isso pode interferir realmente na questão hereditária? Já já. Nós estamos de volta ao consulta ao doutor de hoje. Fala sobre como prevenir o infarto. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Júlio Cezale Lopes Ferriello, que é médico cardiologista. Participe do programa 0-11-333-75886. 3-3-3-7-5-8-8-6. Também pelo facebook.com.br Consulta ao doutor. Põe as perguntas por lá. Pode escrever também no facebook.com.br Denise Luke. Doutor, vou voltar aqui com a pergunta que eu deixei. Depois eu vou ler o que o pessoal tem mandado de mensagem. Histórico familiar, importa quanto para você? Hoje é difícil alguém que não tenha um histórico, né? E tantas doenças que a gente não falava antes, né? Insuficiência cardíaca, a famosa arritmia, né? Que às vezes até alguns especialistas deixam o paciente confuso sobre isso, né? Eu sempre me questiono. Não sei se o paciente às vezes não faz a pergunta. O especialista também, na pressa, acaba não falando tudo. Porque o especialista, ele domina ali o assunto. Mas o paciente não, né? Precisa saber. Toma um remédio, o paciente não sabe para que serve aquele remédio. Quando tem que cortar algum, ele acha que não é aquele, ele corta de repente, né? Quer que você falasse um pouquinho de histórico familiar. E aquilo que eu falei que seria o ideal, se você também acha que seria o ideal, eleger um especialista. E aí ele vai te acompanhar. Então, se você vai começar a fazer academia, se você precisar de um cardiologista, maravilha, você já tem um. Então, você vai até ele, faz essa visita. Ela pode ser antecipada, de repente, né? E já fica livre naquele ano, por exemplo. Cada vez que você vai lá dar o teu recado, você toca em alguns pontos interessantes, assim. Você falou do estresse, falou da menopausa, falou do cardiologista de família, que hoje em dia praticamente sumiu, né? Com os planos de saúde e tudo mais, a qualidade pública da saúde deixa um pouquinho a desejar. Então, a gente percebe que o paciente, ele procura o médico de acordo com o convênio. E não mais porque ele se identificou com aquele médico. Isso é uma pena. Porque cada vez que você muda, todo aquele acompanhamento tem que ser refeito, reiniciado do zero. Aí entra o que você falou da pressa, né? Naquele ritmo de consulta que você tem que atender seis, sete, oito pacientes por hora. Então, você não pode chegar e perguntar, Denise, na família alguém tem um problema? Ah, meu pai infartou. Infartou com quantos anos? O que ele tinha? Ele só infartou? Ele era obeso? Ele era fumante? Quer dizer, você faz uma anamnese também da família para saber o quanto dessa história familiar é importante. Se é um indivíduo que infartou, mas tinha milhares de fatores de risco, você não dá tanta importância como se fosse um indivíduo que infartou simplesmente sem nenhum fator de risco. Quer dizer, aquela parte genética, ela pode ter um peso maior nesse caso. E a evolução da medicina, ela está indo meio para esse lado, né? Para os genomas, para a investigação de doenças e combater a origem da doença já ali na parte genética. Eu acho que é o grande futuro mesmo da medicina junto com a prevenção. Então, é importantíssimo isso de você ter... Ter um médico para cuidar, né? Ter um médico que te acompanhe. Às vezes, acontece assim, de eu pedir um médico e ela já retornar no outro. Então, aquele médico, às vezes, não é favorável com os exames que eu queria pedir. Então, já vira toda uma balaia de gato aí. Você falou da menopausa? As mulheres têm, então, uma proteção hormonal. A gente já aprendeu isso aqui no consulta ao doutor. Mas, a mulher também fica sobrecarregada com a questão do estresse. Porque trabalha fora, porque tem a casa, o marido, os filhos. A gente sabe que tudo isso acaba sobre... Mesmo que as tarefas sejam divididas, existe uma responsabilidade ali da mulher. Ou, pelo menos, uma culpa, talvez, que vai gerar um estresse aí nesse caminhar, né? Agora, esse hormônio que protege a mulher, se ele já... Se essa situação já se agrava pelo estresse na menopausa, então, a situação fica muito mais complicada. As mulheres, depois dos 50 anos, aí ou quando a menopausa chegar, precisam ainda ficar mais alerta, é isso? Sim. É mais ou menos por aí. A mulher, hoje, no século XXI, é uma heroína, né? Ela cuida de casa, cuida da família, cuida do filho, cuida do marido e ainda tem que trabalhar. Eu vejo isso pelas minhas irmãs, pela minha mãe que fez isso, pela minha tia que faz isso. Então, assim, ela tem que se desdobrar e isso leva a vários motivos para ter estresse. É estresse com o filho que não se apronta, é estresse com o em casa que está sujo, que precisa limpar, é estresse no trabalho, é toda aquela parte que influencia esse hormônio que a gente está comentando aqui, que é o estrógeno, deixa a mulher mais imune em relação às doenças cardiovasculares, né? Mas, a partir do momento que ela entra na menopausa, esse hormônio começa a ter um decréscimo e a incidência de doenças cardiovasculares e do infarto que a gente está falando aqui, em relação ao sexo masculino, começa a querer se igualar. Então, ela precisa ter um cuidado maior nessa área. Perfeito. Vamos ler aqui o que o pessoal tem mandado para a gente. Lady Anne Bento diz que algumas mulheres apresentam problemas cardíacos após o parto. Ela quer saber se esse problema pode aparecer de repente nessa fase, no puerpério, ou se vem de um histórico de problemas com pressão alta na gravidez ou decorrente de várias coisas. Existe mesmo um... pode haver um problema aí cardíaco após o parto ou vem desse histórico? Não creio que haja uma relação do parto com a doença cardíaca. Pode ter, sim, a gestação... O ganho de peso, essa mudança... Exato, mudança hormonal. Então, isso pode ter sido o gatilho para ela começar a desenvolver. Aí entra a diabetes gestacional, a hipertensão na gravidez. Então, e às vezes, quando ela tem o filho, isso dá uma regularizada. Ah, estou livre? Não. Então, use aquilo como um alerta para que no futuro, de repente, você possa vir a desenvolver com uma certa frequência. Então, serve de alerta. Vou fazer a pergunta do Marcelo Teixeira. Sempre que a gente fala aqui sobre esses assuntos, ele faz a pergunta. Olha só. Denise, tudo bem? Tenho 39 anos, fumo dois maços de cigarro por dia. Sou sedentário. Doutor, ele pergunta. Qual o meu risco? Fumo há três anos, doutor. É, eu acho que o risco... Vamos puxar a orelha do Marcelo? O risco dele é um pouco maior que o meu. Fumando... a gente já não recomenda fumar. Fumando dois maços de cigarro e fora o sedentarismo, creio eu que deve ser, deve ter um nível de estresse também elevado, que geralmente vem associado em pesquisas. A gente percebe que fumantes, inveterados, que fumam um, dois maços por dia, tem um nível de estresse mais alto. Então, Marcelo, pisa no freio aí, dá uma diminuidinha nesse cigarro. Diminuir já ajuda. Muito. Ele fala que fuma há três anos, aí eu fico imaginando, quem fuma há muito tempo fala, ah, mas eu fumo há tanto tempo. Ele nem fuma há tanto tempo assim, né? Ao meu ver, que não estou na história e não fumo, me parece que é um pouco mais fácil para ele parar de fumar de repente, né? Encontrar um incentivo, uma motivação muito simples, a saúde, né? Com certeza, Marcelo, você já percebeu aí na sua vida várias mudanças depois que você começou a fumar. E mudanças para ruim, lógico, para pior, óbvio, né? Fôlego, disposição, o próprio paladar, né? Porque cria uma dependência, né? Então, às vezes você parar de fumar, não é assim, ah, hoje eu vou parar de fumar. Às vezes você tem uma dependência química, como uma dependência de qualquer outra droga. E essa desensibilização, ela leva tempo, merece ser acompanhada e às vezes com tratamento médico. Então, essa diminuição, no caso do Marcelo, que fuma dois maços por dia, essa diminuição já vai ser válida. O objetivo disso é chegar ao zero. Sim. Zero cigarros por dia. É, aí fumo dois maços, não consegui parar, estou fumando cinco, está ótimo, está bom. Que exista essa diminuição. Acho legal quando o cardiologista valoriza esse esforço, porque ser muito radical, né? Ah, não, só interessa parar de fumar. Isso faz... E a gente sabe que o estresse até faz a pessoa aumentar o número de cigarros que fumar por dia. Você está muito ligado com a ansiedade. E existe uma ansiedade para parar de fumar. Exatamente. Todo mundo sabe, existe essa ansiedade. Tem mais perguntas aqui? Marcelo, se você queria um incentivo, está dado aqui então. Mostra o cardiômetro para ele. É, põe o cardiômetro aí na tela, Ronaldo, por favor. Olha esses números e você pode acessar também, cardiômetro.com.br. Já, já vai aparecer aí na sua tela, para que você possa, lógico, acompanhar tudo isso. Olha lá, cardiômetro.com.br. E o número só vai subindo, viu? E é uma tristeza, é uma pena esse número subir nessa velocidade. Lógico que muitas dessas mortes, né? Não poderiam ser evitadas, mas quantas poderiam, né, doutor? Quantas poderiam? Diminuir isso, pelo menos. Existe uma certa porcentagem que a primeira manifestação já vem com a morte súbita. Aí meio que você fica sem poder o que fazer. Mas e as outras, se você consegue diminuir, então vamos em frente. Com certeza. Silvia Leite da Silva, ela pergunta, prolapso da válvula mitral pode causar infarto? Não. E o prolapso da válvula mitral é muito comum, principalmente em mulheres, naquele perfil longilíneo, magrinha. Às vezes pela própria posição que o coração se encontra dentro da caixa torácica. E é uma situação que a gente diz como beligna. É mais fácil você morrer batendo a cabeça no poste do que ter uma complicação fatal por causa do prolapso. Alguns sintomas podem aparecer palpitação, pontadas, né, você sentir o coração às vezes bater de um jeito meio estranho. Mas geralmente fica por aí. Merece cuidado na prevenção de doenças valvares, endocardite. Então, se você tiver uma amidalite, uma doença infecciosa de pele, merece sim essa doença ser bem tratada, para que essa bactéria amanhã ou depois não vá se alojar na válvula e causar uma endocardite. Mas tirando isso, a maioria das situações são benignas. Aproveitar e mandar um beijo para Eunice Coelho. Eunice, tomara que você esteja assistindo agora, ela mandou mensagem. Espero que sua mãe fique ótima, viu? Um beijão para você, para sua mãe. Doutor, eu vou deixar uma pergunta enquanto eu me posiciono para dar um recadinho. O cardiologista, olha, não é fácil levar as pessoas ao médico. Levar homem ao médico é mais difícil ainda. O cardiologista, muitas e muitas vezes, vai funcionar como clínico geral para aquele homem. Por quê? Com medo de urologista, né? Então, eles vão tentar fazer de tudo para tratar mesmo ali, às vezes, até com o cardiologista mesmo. Pede exame, enfim, se precisar, encaminha, mas o cardiologista fica com essa etapa. Dá para acompanhar tudo isso? Dá para fazer um trabalho multidisciplinar? Você é favorável a fazer um trabalho multidisciplinar? Visto o quê? Estresse, a correria do dia a dia, nada disso vai acabar. A gente é que tem que saber lidar com tudo isso. Pode ser que seja necessário um trabalho de psicólogo, pode ser que não seja o psicólogo, talvez seja um psiquiatra que possa ajudar. E mais, a gente fala da dificuldade, às vezes, de levar a pessoa ao médico, tem gente que acha que está doente sempre. Ah, eu acho que meu coração acelerou um pouquinho hoje. Você vai ao médico, o médico garantiu, não é nada. A pessoa fica encanada e acha que é alguma coisa. Isso atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Dá para fazer esse acompanhamento multidisciplinar? Você é favorável? Sim, é muito comum, viu, a gente receber, às vezes, em consultórios, queixas que não estão relacionadas com a parte orgânica. E sim, são queixas somáticas, relacionadas à ansiedade. Porque quando você está com aquele estresse alto, com um pico de ansiedade, você pode cursar, você pode apresentar dores no peito, você pode ter dor de cabeça, você pode ter palpitação. E, às vezes, você relaciona isso com o coração. E aí, acaba virando uma bola de neve. Quer dizer, você vai ficar preocupado com aquele estresse do coração, vai ficar mais ansioso e vai desenvolvendo uma coisa atrás da outra. E, às vezes, no consultório, tem muitos pacientes que eu nem preciso prescrever a medicação, nem nada. Basta conversar, basta você ter uma relação médico-paciente bacana, de confiança, com uma empatia. E você, às vezes, trocando uma palavra, ou conversando, orientando, o paciente já sai de lá bem mais tranquilo do que quando entrou. Com certeza. Doutor, infarto acontece mais com homem ou com mulher? E quem é que está, qual é a idade aí? Então, o homem passou, viu, doutor? Não foi ao cardiologista, e eu falei, não foi ao médico, e com homem é fácil isso acontecer. Ele não vai ao médico, simplesmente. Com que idade que você fala assim, olha, agora não dá mais para deixar para lá. Agora, precisa procurar o cardiologista. Por favor, doutor. Você estava falando aí do homem não ir ao médico. O homem, em compensação, é mais medroso, viu? A mulher, ela suporta bem mais as coisas e as intempéries aí do dia a dia do que o homem. O homem, qualquer coisinha também, ele não vai, mas quando vai, ele já faz aquele drama e tudo. E se vai, a pessoa já fala, é um problema, porque está indo ao médico, né? Não é arrasado. Está ruim. A esposa leva, a namorada, vejo. Mas a mulher, hoje em dia, ela tem deixado de ir ao médico. Vejo pela... Aproveitar para puxar a orelha da minha namorada, que não tem ido também. Então, tem que ir. Puxe a orelha. Exatamente. A correria também. A correria é sempre desculpa, né? Mas, eu falo, quando a gente não tem saúde, a doença simplesmente nos paralisa. Então, é melhor com saúde. Dá um tempinho, vai ao médico, né? Procura o melhor dia, o melhor horário. Os médicos têm atendido até tarde, desde muito cedo, até tarde e aos sábados, por exemplo, atendendo a essa demanda de pessoas que realmente não podem se ausentar do trabalho, nem mesmo para cuidar da saúde, né? E para poder deixar tudo nos eixos aí, porque sem saúde, não dá. Não dá para viajar, fazer planos, curtir a família, curtir o filho, não dá para fazer isso. E quando a gente não tem saúde, a doença chega e pega o nosso tempo. Aí, ao invés de você ficar, usar um tempinho aí para se ausentar, para ir ao médico, você vai ficar muito tempo distante para cuidar dessa doença, né, doutor? A saúde, ela não pode ser supérflua, a prevenção. Ela tem que ser uma das coisas essenciais. Então, tem que, às vezes, rever os seus conceitos em relação a isso. E sobre o que você perguntou de que idade, né? O homem, 30, 35 anos, é aquela faixa etária onde já começa a aparecer alguma coisinha, algum probleminha. Então, eu, no meu consultório e na minha prática, eu recomendo, ó, passou dos 30, faça a tua avaliação, faça o teu check-up, faça um eletro, faça um perfil bioquímico, onde você cheque colesterol, glicemia, prever diabetes e outras coisas nesse sentido. E se precisar, vá um pouco mais além, com outros exames complementares. A mulher, geralmente, é a partir dos 40, então ela tem 40, 45. Então, ela tem alguns anos, por causa do estrógeno que a gente comentou, ela tem alguns anos de benefício. Mas a mulher acaba um pouquinho mais protegida, porque a gente vai ao ginecologista, né? E o ginecologista está de olho nessas alterações, até mesmo no nosso comportamento. O bom médico, ele está de olho no nosso comportamento, né? Mesmo que não seja a área dele, ou o trabalho dele ali, ele dá esse alerta. Isso é legal, né? A mulher tem um médico ali, que ela precisa, e pelo menos deveria ser assim, né? Eu acho que não só é legal, como devia ser a função de todos nós, assim. Todos os médicos orientar, e isso que você falou da mulher, às vezes, é verdade. Pega um muito paciente consultório, encaminhado para o ginecologista, que pediu os exames de sangue, que às vezes foge a área dele, mas que ele detecta alguma alteração, e encaminha para a gente. O homem já não tem essa proteção, né? Às vezes, até pede o exame, já encaminham, então faça o exame, já leve o exame no cardiologista. Isso poupa o nosso tempo também, né? Já vai com o exame. A mulher tem essa vantagem. Acaba tendo essa vantagem. O homem também poderia ter, se quisesse, né? É só pegar um cardiologista bem bacana, que você vai visitá-lo a cada ano, né? Não é legal você visitar um amigo? Então, você vai visitar o médico. É uma vez por ano só, tá bom. Agora, se ele pedir, a gente fala uma vez por ano, mas de repente você pede, ah não, doutor, você falou que era uma vez por ano. Aí você pediu para o rapaz voltar daqui quatro, cinco, seis meses, ele vai falar, não, só volto daqui um ano. Também tem que obedecer o que o médico falou. Se ele quer te ver daqui três meses, tem um motivo para ele querer isso. É um dos grandes problemas que a gente encontra é a adesão. Adesão ao tratamento. Principalmente quando o paciente não sente nada, não tem nenhum sintoma. Falou isso relacionado, basicamente, à hipertensão. Às vezes a gente detecta a hipertensão em exames de rotina, exames periódicos na empresa e tudo. Mas como ele não sente nada, ele acaba tomando medicamento um mês, dois meses, três meses. Não percebe nos sintomas nenhuma mudança, porque ele já não tinha, ele acaba parando de tomar. Doutor, um minuto, um minuto mesmo, no relógio, para a gente encerrar o programa. No calor ou no frio, influencia alguma coisa a questão de infarto, problemas? No calor a incidência é maior por causa da hipertermia e principalmente quando você tem baixa umidade. Então, por isso quando pedem para a gente não fazer atividade física em um determinado horário, porque está muito calor e muito seco, tem que obedecer. Se você vai correr, ah, vou sair correndo, aí está marcando no termômetro 38 graus, 36 graus no chão, no asfalto, com aquele ambiente seco e tudo, não é o ambiente mais adequado para você fazer a sua atividade. Maravilha. Vou passar o contato do doutor, 0 operadora 11, 3064-7585, 3064-7585. E você que ficou curioso, quer acompanhar o cardiômetro, www.cardiômetro.com.br. Se você achou interessante, mas não anotou agora não, não tem problema. Me pergunta lá no Facebook que eu vou ficar feliz de poder te ajudar. Infelizmente, doutora, os números não param de subir. Um alerta para você que está em casa, né? Um alerta. Faça tudo o que você pode para evitar os problemas cardíacos. O que a gente não pode evitar, infelizmente, não é com a gente. Mas o que a gente pode, a gente deve fazer. E grande parte está nas nossas mãos. A gente fica com a consciência tranquila quando está fazendo tudo direitinho, né? Não entra nessa estatística não, que não é bacana. Doutora, adora te receber? Obrigada. Espero poder te encontrar outras vezes aqui na consulta. Espero passar um pouquinho ainda do que eu aprendi. Com certeza. Eu sempre falo, informação só com a gente não resolve. Precisa multiplicar. Eu acho que eu sou uma grande multiplicadora aí dessa informação. Obrigada, doutor. Bom fim de tarde. Obrigada. Obrigada a você que acompanha a consulta ao doutor. Um beijo para minha mãe, que acho que está me vendo agora. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto